Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro diretamente aqui do Rio de Janeiro. Cruzeiro já por aqui com novidades na delegação. Será que o Fernando Diniz vai apresentar novidade também no time? Camisa 10 está de volta, garoto relacionado pela primeira vez. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com. Onde a diversão acontece, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, sempre KTO.com. Ideal proteção veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Acesse idealpv.com.br para fazer a sua cotação. E Minas Brisa, empreendimentos imobiliários de alto padrão nos melhores bairros de Belo Horizonte, também no Vila da Serra e Nova Lima. O apartamento do jeitinho que você sonhou está em minasbrisa.com.br. Acesse para conhecer e você vai se encantar. Cruzeiro já aqui no Rio de Janeiro, fechou a preparação pela manhã com a última atividade na Toca da Raposa 2. E os jogadores agora concentrados no hotel, pensando neste compromisso diante do Fluminense. Cruzeiro sabe que precisa de uma recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro para as coisas não ficarem mais difíceis ainda em termos de G6 da competição. Cruzeiro quer estar no G6 da competição, quer ir para a final da Copa Sul-Americana, estar ali nas duas frentes, próximo de voltar a disputar a Copa Libertadores em 2025. Então, é o lema aí da comissão técnica do Fernando Diniz, da diretoria. O Cruzeiro sabe que, do outro lado, tem um Fluminense desesperado, pressionado, zona de rebaixamento, mas o Cruzeiro também precisa melhorar o aproveitamento dos últimos jogos e, principalmente, o aproveitamento como visitante nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Temos aí os jogadores relacionados, o técnico Fernando Diniz convocou 23 atletas para este compromisso e a gente traz os 23 neste momento aqui nas quentes do dia. Goleiros Anderson e Cássio, laterais William, Gasolina, Kaique e Marlon, Zagueiros, Vidialba, Jonathan Jesus, João Marcelo e Zé Ivaldo. Para o meu campo, Peralta, Lucas Silva, Wallace, Ramiro, Romero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Matheus Vital e Barreal. E para o ataque, Teves, Lautaro Dias, Caio Jorge e Gabriel Veron. Garoto Teves, hein? Relacionado pela primeira vez com o Fernando Diniz. É novidade, fica como opção no banco, treinou hoje com o elenco na Toca da Raposa 2. E a novidade maior, Matheus Pereira retornando depois de ficar fora contra o Vasco por causa de um incômodo. O Matheus Pereira passou por uma avaliação e estava aí com risco de lesão no jogo do final de semana. Então, descansou, se recuperou, treinou bem ontem, treinou bem hoje e está à disposição do Fernando Diniz. E acho, claro, que para voltar a ser titular, muito provavelmente na vaga do Matheus Vital. Mas o time, o Fernando Diniz, só vai confirmar uma hora antes da bola rolar. No vestiário do Maracanã, que sai a escalação oficial, o Fernando Diniz tem aproveitado muito o tempo que ele tem na Toca. Às vezes para dar algum treino, quando não está ali numa janela de descanso para os jogadores, após um jogo, por exemplo, e também muito vídeo, muita conversa, pré-eleção, no hotel, na Toca da Raposa 2. É essa a tônica do trabalho do Fernando Diniz. E ele sabe que, a partir da outra semana, quando o Cruzeiro vai voltar aos treinos, aí para uma mini pré-temporada, é que o trabalho dele deve surtir efeito mesmo nesta equipe do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro joga nesta quinta, diante do Fluminense, folga sexta, sábado e domingo, e volta aos treinos na outra segunda, em termos de jogo oficial, somente no dia 19, que é uma sexta-feira, a partida diante do Bahia, no Mineirão. E aí, o Cruzeiro, então, terá muito tempo, muito tempo, para trabalhar até este duelo. Melhor dizendo, 18 de outubro, uma sexta-feira, nove e meia da noite, é o duelo diante da equipe do Bahia. Havia expectativa sobre mais garoto, mas os outros ficaram em Belo Horizonte, e até porque nesta quinta-feira tem jogo da Copa do Brasil Sub-20. Não acho que isso foi o fator determinante, e sim o que o Fernando Diniz pensou para este jogo diante da equipe do Fluminense, já que ele tem agora mais opções para o ataque. Vamos ver se ele mantém ali a turma de frente com o Verón, com o Lautaro e com o Caio Jorge, ou se ele faz alguma alteração também, pensando nesse jogo, com um adversário que ele conhece muito. Por mais que o Fluminense não atue mais no jeito do Fernando Diniz, ele conhece todo mundo que está no time aqui do Rio de Janeiro, e claro, quer surpreender o adversário que hoje é comandado por Mano Menezes. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!